Fala aí pessoal, mais uma vez eu tô aqui ó, na feira de caprinos e ouvindo de João Alfredo Hoje é 5 do 2 e o ano é 2024 Essa feira é realizar toda segunda-feira de manhã pessoal Vou dar um giro aí na feira, fazer uma pesquisa de preço aí pra vocês na medida do possível Quem gostar do conteúdo, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha Pra fortalecer o canal aí, beleza? Vou dar um giro lá e vou mostrar pra vocês aí ó Vamos lá pro vídeo lá, vou descer lá e vou mostrar pra vocês, beleza? E agora pessoal, vou dando um giro aí na feira e mostrando pra vocês aí ó É a feira de caprinos e ouvindo aí Olha só pessoal, a cabrinha aí ó Olha aí ó, tá pedindo conta aí meu amigo? Sete cento Sete cento Sete cento Sete cento reais aí Sete cento reais aí Vamos girando aí meu amigo E tem cabrinhos baratos, mas ó Sete cento reais aí Vamos girando aí ó, as ovelhas aí ó Dê-me quanto aí meu amigo? Isso aqui é quatrocento Quatrocento e aqui? Quinhentos e cinquenta Pera aí, a feira aqui, a de João Alfredo aí Valeu? Vamos girando e mostrando aí A feira tá movimentada hoje Vamos girando e mostrando aí Vamos girando e mostrando aí Olha a misticinha de boi aí ó Tá pedindo conta aí meu amigo? Tá pedindo conta aí meu amigo? Oitocentos contas Oitocentos aí Oitocentos contas aí Essa misticinha de boi aí ó Dois filhotes aí ó Vamos girando e mostrando aí Senta o dedo e dá um joinha aí pessoal E aí Vamos girando e mostrando aí Um reproduto aí Um reproduto Tá pedindo quanto meia oiga aí? Seis cento e cinquenta Seis cento e cinquenta desse reproduto aí Seis cento e cinquenta E aí também tem um pós aí Aqui a parte de quanto meu amigo? A parte dele? A parte dele com dois e vinte aí A parte dele é com dois e vinte aí O nome é Olha só a pessoa isso aqui, olha Isso é quanto, meu amigo? 800 800 800 aí, olha Isso aqui, ai Isso é minha letra pessoa, não, moço Não Não quero mais ter essa letra Não Isso aí, reprodutou aí Bom dia 600 É mistiço ou é boi ali? Mistiço e boi aí O que pode ir? 170 170 180 a ele 180 a ele Pega o dinheiro dele É A fira hoje tá movimentada, viu? Tá dando até trabalho de andar na fira, pessoal É É É É É É É É É Tá É É É Opa É É É Sorteira, né? sete cento aí a pareinha aí ó esse rapaz tá pedindo aí ó sete cento aqui na fila de João Alfredo aí ó quem não conhecia a fila de João Alfredo a mão não vim conhecer, realizar toda toda segunda-feira de manhã ó quanta pareinha de bode tá paga aí ó quanta pareinha do bode? 550 não entendi 550 550 aqui ó e vamos dando continuo editado aqui na fila vamos girando aí na fila e montando aí essa aqui é 12 quilos peraí ó burreigão olha lendo quanto desse burreigo meu amigo? 150 sete cento e cinquenta aí ó o pai tá pedindo aí ó vou sair de 150 ó aí é ruim Vamos girando no meio da feira Se não setou o dedo no joinha, está na hora Hoje está molhado E aqui também tem a feira de suína Ô Duca, vai começar que hora a feira? É a feira de suína aí de João Alfredo aí Lizando e mostrando a feira aí pra vocês Isso é novo, é novo, é Demulho tem que dar Não dá, velho Não dá, velho Não dá, velho Não dá, velho